Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na jogada nesta quarta-feira. E o Rio Branco recebeu mais um reforço, o zagueiro Saulo, que foi campeão em 2023. Confira aqui no blog. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5. Em nome da Verágua, IP Imobiliário, Arasupa, Sesc, CEMEF, Centro Médico da Família e Pizza Crec, está no CT do Rio Branco. O Estrelão fez um amistoso com o Imperador Galvez, um a um, e numa partida de 90 minutos, não dá para fazer uma avaliação profunda. Até porque o time só fez um amistoso. E hoje é 29 de janeiro, segunda-feira, e dos 26 jogadores que o Rio Branco tem no elenco, apenas dois estão sendo atendidos aqui pelo fisioterapeuta Matheus. Aqui, os dois jogadores. O Dunha e o Bolt, que fez o gol. Aí, Matheus, é sério o problema dele, não? Não, Chico, bom dia primeiramente, né? É tanto o Bolt quanto o Dunha, eles estão só fazendo um preventivo, né? No jogo eles tomaram uma pancada na região da coxa, aí acordaram com um pouco de dor, aí só passaram aqui só mesmo para fazer alguma coisa para aliviar. Mas tudo bem com isso, né? Estão prontos para o próximo amistoso. Estão sim. Muito bem, então está aí o Bolt e o Dunha. Aí, ó. E no próximo jogo já estarão prontos para a batalha. E aí, o zagueiro Saulo chegou e já está treinando, fazendo física. Aí o grande zagueirão Saulo, que vai já falar com você. E agora nós vamos falar com o zagueirão Saulo, que foi campeão pelo Rio Branco em 23. Foi para o Macaé do Rio e agora voltou com a camisa centenária, não é, Saulo? Isso mesmo, graças a Deus, tenho a oportunidade de voltar aqui para o Rio Branco. Dessa vez, esse ano com o calendário cheio, espero fazer um bom ano junto com o Rio Branco. E você está em atividade, porque fisicamente está bem, né? É, eu costumo me cuidar bem. No Macaé fiz bastante jogo no segundo semestre. E nas férias agora eu me cuidei bastante para se apresentar e já chegar bem. Saulo, esse calendário do Rio Branco, Copa do Brasil, Copa Verde, estadual, chama a atenção, né? Claro que chama a atenção, isso é o que mais chama a atenção. A gente tem os nossos objetivos, classificar a Copa do Brasil, seguir em frente na Copa Verde. E também tem o brasileiro, se Deus quiser vamos fazer uma boa competição. Obrigado, boa sorte, viu? Obrigado. É mais um que chega para o Rio Branco, zagueirão Saulo, um metro e noventa e cinco. E agora é o elenco do Estrelão treinar, trabalhar para a temporada 24, principalmente Copa do Brasil. Onde tem mais novecentos mil em jogo se passar da primeira fase. Blog do Chico Pontes, volta a qualquer momento. Até lá.